Música 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 Vai matar mais do que o Atinacesso aí 0 barra 16 Música 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 O que é isso? O que é isso? Eu penso em um dos pontos Mas eu acho que eu vou aproveitar Eu acho que ele tinha um banco Um banco bravo Eu acho que ele tinha um banco não é eu tô falando não eu sou eu 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 Mais pra gente ver Você vem! Eu vou cortar L unh Ficou Onde ele é? Já não. Onde ele tem? Onde ele é? Oooo! Oooo!